A Solange Souza, o sol brilha, sol. É Parnaíba News. Parnaíba News, Rafael, fala que tendência é apoiar o doutor Hélio. Fala, Rafael. Quem vai receber o apoio do governo do senhor em Parnaíba? Olha, muito provavelmente nosso candidato em Parnaíba será o doutor Hélio, que está muito bem posicionado nas pesquisas de opinião, seguindo o mesmo critério de Parnaíba, de Teresina, perdão. Mas a gente só vai tratar de eleição na hora que o calendário eleitoral permitir. Ah, então, o governador dizendo que o encaminhamento é por Hélio. Isso. Bem diferente de Teresina. É, eu trouxe até uma foto, Amadeu, antes que o Ari fale de Teresina, do deputado Evaldo Gomes com o doutor Hélio, lá nessa solenidade, já sinalizando essa composição da chapa mesmo, que lá o Solidariedade deve ter essa indicação do vice, doutor Hélio, que está bem encaminhado para isso, apesar de que ainda há um diálogo aberto com o Hilder Monsão. É o Daniel Jackson, presidente da Câmara lá de Parnaíba. Só que... E os dois repostam na parceria, né? Só que o Marco vai entrar na área. Entra. Eu não sei se é o Marco ou é o France. Entra, bichinho. Eu não sei se é o Marco ou é o France, mas ele vai entrar na área de Parnaíba. Não, é nenhum dos dois, é o France mesmo. É, o France mesmo. Porque ontem nós mostramos a pesquisa, a amostragem, para Parnaíba. E o grupo Esperança se reavivou com os índices do jornalista Hilder Monsão. E assim que saiu a pesquisa, ali à noite, ele foi já conversar novamente com o Zé Hamilton. O Hilder aparece em segundo, o Zé Hamilton em terceiro. E mais uma vez firmaram a posição de que estarão juntos na eleição do ano que vem. E esse grupo escolherá um candidato a prefeito. E quando será essa definição, amada? Eu já tenho datinha para o grupo Esperança escolher o seu candidato. Em janeiro, será feita uma pesquisa encomendada por esse grupo. E aquele que aparecer mais bem colocado será o candidato, pré-candidato a prefeito. E o segundo, mais bem posicionado do grupo Esperança, será o pré-candidato a vice. Considerando os números da pesquisa-amostragem de ontem... É o Monsão. Seria Monsão, candidato a prefeito. E Zé Hamilton, candidato a vice, contrariando o que o João havia sinalizado. Pode pôr a cartela no AI do Monsão, que é pré-candidato a prefeito Terezinha. Olha aí, Ari. Seguiremos a ordem da pesquisa. Em janeiro, faremos as definições. Seguiremos a ordem da pesquisa, prefeito e vice. E o Dervoção, pré-candidato a prefeitura de Parnaíba. O negócio de seguir a ordem da pesquisa. Já... Não era para seguir, então era o primeiro... Bom... Então, exatamente. Eu tenho pergunta. Eu tenho pergunta aqui para o France. Sim. Mas vale para o Ari também, porque o Ari é enfronhado nas coisas do litoral. Fale aí, Fran. O Ari é enfronhado. O Ari conhece lá o presidente Daniel Jackson. Sim. Ele conhece o Monsão. Sim. Ele conhece o Zé Hamilton. Com certeza, Bolsonaro. Ele conhece o Tererê. O Tererê. Encontrei com ele lá no Porto. Ele conhece o vereador André. André? André Neves conheço. O vereador André. Encontrei com ele também e o cumprimentei no Porto. O Ricardo Veras. Ele conhece o Ricardo Veras. Demais. Ele conhece a deputada Gracinha. Muito. E já tomei o vinho que ela me deu ontem. Muito gostoso. Ele conhece o Monsanta. Ele conhece os grãos de areia da Pedra do Sal. É até onde ele vai lá. Sim. Ex-primeira-dama do Estado. E ele ilumina a praia de Atalaya. E o programa é indo para frente. Mas a pergunta que eu quero saber é o seguinte. Vem cá. O Grupo Esperança agora só são dois? Não. Não são só dois. Cadê os outros? Você viu o percentual do Tererê? Eu só vi dois aí, França. Mas na pesquisa... Eu só vi dois, França. Cadê o Tererê, meu amigo Tererê? Cadê o vereador André? Tererê. Cadê o Ricardo? Cadê? A pesquisa, a pesquisa responde, Amadeu. Esses dois, assim, aparecendo com mais viabilidade. Essa é a primeira pergunta. E sabe qual é a segunda pergunta que eu vou fazer? Qual perguntão? É a seguinte. Este Grupo Esperança vai lançar o candidato a prefeito, mesmo sem o apoio do governador? Eu tenho uma música. Estou perguntando. Eu sou chato. Tem uma música. Não acredito, até porque eu parti do PSB, que é da base. Eu também não acredito, mas eu não descarto que, dependendo aí da configuração das pesquisas... Agora eu chamo a atenção para o seguinte. A polimuro não fica no muro. A polimuro não existe. É como aquela música que está tocando direto lá no centro. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos. Vai estar todo mundo junto, Amadeu. Sem apoio do Rafael não vai. Vai estar todo mundo junto. Não lança avulso. Não. Não lança terceira via. Não. Não, só que é ao contrário de Tererê, sim ou não? Abraço, não. Não lança terceira via, mas pode mudar o candidato. Pronto, França. Pode mudar o candidato. O Amadeu não deixou falar. Eu estava tentando dizer isso, que apesar do grupo ir junto, a pesquisa da Atamax aponta que não está definido o nome em Parraíba. Bom, o litoral do Piauí. Amadeu. O que foi, meu Deus? O deputado Fábio Novo está nos assistindo. Pois não. E ele disse o seguinte. Podem anunciar aí no Jogo do Poder que a Assembleia acaba de encerrar suas atividades neste ano com todas as matérias aprovadas por unanimidade. Isso nunca aconteceu antes. Foram 51 matérias. E assim, a gente encerra o ano legislativo. Então, a oposição não foi, né? Por que tem a oposição? É, porque se não... Não tem nada de oposição, não foi. A oposição é aguerrida. Agora nós vamos brigar. Vamos começar a brigar neste programa. A oposição na Assembleia é aguerrida. A oposição na Assembleia de Luta... A Gracinha não foi, deve estar resolvendo pré-candidatura no eleitoral. A oposição você chama de Gracinha, não sei. Olha, olha, vocês não viram os discursos inflamados de Wilson Brandão. O problema é esse. O problema de vocês é esse. Vocês não viram quando o doutor... Ele está afastado. Quando o doutor Tais subia na tribuna, estremecia aquele... Vai já elogiar o Pablo lá em Picos, quer ver? Subiu na tribuna, vai já defender a pré-candidatura do deputado Pablo Santos em Picos. Dorgi e Félix trincava. Dorgi e Félix vai já defender os deputados Flávio Pai e Flávio Júnior. Quer ver? Vai já defender os deputados Flávio Pai e Flávio Júnior. O Marden. Marden Menezes. Vai já defender o deputado georgiano. Já, já defender o deputado georgiano. Cada grito de Marden Menezes trincava as pilastas do carnário. Eu vou salvar. Gessivaldo. Gessivaldo. Esse o líder, o verdadeiro líder, Gessivaldo. Arregimentando forças da oposição. Esse Fábio Novo viu a alma de bigode. Eu gosto de todos vocês, sou sincera. Por que ele está agora respirando aliviado? Porque terminou o ano. Eu vou apanhar dos deputados. O nome do Amadeu é Deboche e o sobrenome... E eu vou apanhar dos deputados. É pilheria. Cadê? Vamos falar de Parnaíba? Vamos? Litoral? Vamos? É, Litoral. Luiz Corrêa? Vamos, vamos. Vamos, não está? Vamos lá? É o seguinte, os turistas... Vamos lá? Obrigado.